Com o intuito de levar a temática sustentabilidade para a sala de aula, a RGE, nova distribuidora de energia elétrica da região, realizou na Escola 25 de Julho, em Novo Hamburgo, um seminário regional destinado a professores de 15 municípios. O seminário faz parte do projeto Educar, criado pela RGE Sul, a nova distribuidora de energia elétrica da região do Vale dos Sinos. Na ocasião da capacitação, educadores receberam material didático do projeto. Segundo Paula Fagundes, gerente de comunicação da RGE Sul, o intuito do evento é levar para a sala de aula a temática da sustentabilidade. A RGE Sul, com este evento, gostaria de introduzir o tema sustentabilidade nas escolas estaduais e municipais da área de concessão, nos 118 municípios. Esse é um projeto que trabalha os cinco temas e de forma transversal a sustentabilidade em cada um deles. Água, mobilidade urbana, resíduos e uso adequado e eficiente de energia elétrica. Então, a partir de hoje, esses 15 municípios estarão recebendo esse projeto em cada uma das cidades, em ginásios, em parceria com as prefeituras e com as secretarias de educação. Para Carla, professora da Rede Pública de Ensino, semear hoje para acolher os resultados amanhã é a frase que define o projeto. A gente acha muito importante a questão de trabalhar com as alunas do curso normal, principalmente, como a gente está formando futuras educadoras, essa questão da conscientização do meio ambiente, da questão da reciclagem de lixo. Então, todo esse trabalho vai reverter depois na educação das crianças em sala de aula, tanto na educação infantil como no ensino fundamental. Para Maria, estudante do ensino médio, levar o tema para a sala de aula é fundamental para a conscientização dos alunos. Hoje em dia é muito importante, principalmente, que o tema atual é a sensibilidade em todos os países, desenvolvidos ou subdesenvolvidos. E trazer conscientemente para todo mundo, acho que é bom, tanto para a educação como para o meio ambiente, e também para ter um pouco mais de consciência, principalmente nos dias de hoje. Na tua opinião, isso falta nos dias atuais? Falta muita consciência no meio ambiente, poluição, tanto de lixo como sonoro ou também ambiental. Isso é bastante importante. Desenvolvido por meio do Programa de Eficiência Energética, o projeto já envolveu mais de 204 mil pessoas ao percorrer mais de 79 cidades.